Mais um sinto repertorio que machuca, velho Repertorio novo Ando, foi aí, profeta, adoro Você já foi de azedo Os meus contatos Já revirou Todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada a sua se ver Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou de seu olho Ela se esmou com contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Quando não é aí pra eu ver Ela vai responder Você dá uma mensagem de mostrar que você vale hoje me perder Aí eu vou fazer o que Aí eu vou falar o que Você já foi de azedo Os meus contatos Já revirou Todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada a sua se ver Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou de seu olho Ela se esmou com contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Você dá uma mensagem de mostrar que você vale hoje me perder Mas um detalhe não escapou de seu olho Mas um detalhe não escapou de seu olho Aí eu vou falar o que Nogue sofrerinho Cadê a galera do bote de cordão, meu marinho, aí, velho Pablito Só daquele solim miserável que a galera gosta assim É só pesada Os cachaceiros da ponte, olha Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Eu vivo tão sozinho, eu preciso de você Por Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muita sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Me dê mais uma chance que eu quero, eu não posso te perder Meu coração está em pedaço Está em pedaço Mas pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Muita sua falta Muita sua falta Eu sinto falta do seu beijo Vem matar o meu desejo Tirar essa dor E dentro do meu coração Sucesso novo do Ferinha Sete bilhões pra vocês, ouvir Assim, ó Vem Com a bolsa da Chanel no braço Com a sacolinha de supermercado Com dois de Gabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Mais ou menos conhecido ali no braço Eu ia te amar Com esse onde eu tô Falando frentemente ao astrezinhos Chega de sotaque no interior A goda do sorrindo com bonde O barco era fechado, tinha um mau humor E solta o camarão e brinho te dou Onda o carro que vende brinho no refri Não mudaria o que eu sinto por si E o ganhador na loteria Sando que tem sorte Susto do seu Os apaixonados da festa Jogam a mãozinha pra cima Aproveita essa música E canta pro amor da sua vida Jogam a mãozinha pra cima Contando o Maranhão Solta a voz, gente Chama, chama, chama E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Falando frentemente ao astrezinhos Vou cheia de sotaque no interior A goda do sorrindo com bonde Com a cara fechada, tinha um mau humor E solta o camarão e brinho te dou Com o mundo ao caldo que vende brinho no refri Com o mundo E o que eu sinto por si E o ganhador na loteria Sando que tem sorte Susto do seu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu E sobre o amor só tenho a coisa a dizer E sobre o amor só tenho a coisa a dizer E sobre o amor só tenho a coisa a dizer E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Sucesso novo do Ferinha Copia as ata Taciso acordando A sua ferinha falando de amor Me desculpa sem que é tarde Eu te acordei Cometo que essa vai ser a última vez Eu te juro que dessa vez não vou só falar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você Toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar Eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu tenho a terra que achar A própria exata de você Eu vou te apagar É que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer É que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar É que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Joga a mãozinha pra cima Eu tenho a terra que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar É que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Eu tenho a terra que achar uma cópia exata de você É que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Eu tenho a terra que achar uma cópia exata de você Eu tenho a terra que achar uma cópia exata de você Eu tenho a terra que achar uma cópia exata de você Eu tenho a terra que achar uma cópia exata de você Você do amor Já pensou que pra você ser feliz? Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Você não percebeu Sucesso novo, desculpa nível em todas as plataformas digitais Brindade Sofraninha, Vitor Fernandes E o novo sucesso é só falta eu, bebê Imagina a sua boca aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Cafézinho na cama, fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo A mãozinha pra cima, geral, baby Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Você não percebeu Não, 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 não Você não percebeu Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Doente de amor, procuro remédio na vida notoura Com a flor da noite, é uma boate aqui da zona sul Com a dor do amor, é com outro amor, que a gente cura Me curar a dor desse mal de amor, é uma boate azul Passa a luz do clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram prover E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Deixaram-se as portas, sozinha de noite Os cachacheiros de plantão, com a mozela aí sim, uma sorte a voz, colou Quanto vagamente me lembro que estou É uma boate aqui da zona sul Eu bebi demais Não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite da borracha azul O amor E olhar pro teto Vem a pergunta Vem a pergunta Será que se fosse hoje a gente tava certo? Um episódio Que lugar vai ser lançado Algo incompleto Uma história que parou pela metade Uma história que parou pela metade Saudade Saudade Que toma Que toma Que toma Conta de mim Me dá remorso Nem raiva Nem ódio Da pena Do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o vado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Agora a ferinha Arrocha 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 Saudade Que toma Que toma Que toma Conta de mim Me dá remorso Nem raiva Nem ódio Da pena Do fim Agora vai Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Estou sentindo a falta de ouvir sua voz Eu sinto saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca, eu penso que é você Às vezes o pé engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Liga, cobra, pra mim tá que o faz Manda um zap, mensagem no Facebook Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo freio, você nem é aí Daí a madrugada eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa Parei no bar E a som desce mais uma Manda um zap, mensagem no Facebook Em qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá velho Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Facebook Manda um zap, mensagem no Facebook Que está fazendo agora Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no PC Em qualquer rede social Olha fora, tá fazendo o que eu Tô sendo aí Já é a madrugada, não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa Garçom, desce mais uma Nesse montão eu vou me acabar Dá-me, dá, tu faz Manda um zap, mensagem no PC Ante um sinal pra dizer que tá vendo Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no PC Rede social Eu sou feliz E aí, Codó, meu Maranhão Quem tá feliz essa noite, joga a mocinha pra cima aí Falar uma coisa pra vocês Eu tô feliz porque eu tô em Codó, no meu Maranhão Mas a pergunta aqui não quer calar Quem é o louco entre nós? Grilo Cedês Moral Conquistando o Brasil Tô lutando contra essa vontade de lidar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desistir de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você encontrou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Eu peço sem você Agora tô chorando Sentado no chão Quem é louco é em nós Eu que disse adeus Querendo ficar Você se foi pra mais volta Eu não sei Quem é louco entre nós Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Converso sem você Eu tô mal Agora tô chorando Sentado no chão Quem é louco entre nós Quem é louco é em nós Quem é louco é em nós Eu que disse adeus Querendo ficar Você se foi pra mais volta Eu não sei Quem é louco entre nós Quem é louco é em 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 nós Eu que disse adeus Querendo ficar Você se foi pra mais volta Eu não sei Quem é louco entre nós Eu não sei Quem é louco é em nós Quem é louco é em nós Sucesso Semazinha virtual Bora botar pressão meu povo Bora pra Gmx Bora botar patroa Vambora Chamba Vou mandar um refrão Não precisa de citrado Vou mandar um refrão Não precisa de citrado Incruadão de uís No modo pitbull brabo Incruadão de uís No modo pitbull brabo Pus cabelo dela vai Pitbull invoca Pitbull 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 e raiva Vai pitbull e raiva Ô pressão mundial Bora botar patroa Chapadinha Bora botar pra cima Vou mandar um refrão Não precisa de citrado Vou mandar um refrão Não precisa de citrado Incruadão de uís No modo pitbull brabo Incruadão de uís No modo pitbull brabo Pus cabelo dela vai Pitbull e raivado 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 Sucesso Chegando mais sucesso menino E essa aqui é o parceiro lobão do Barreiro Boró Meu parceiro Fernando lá do Bar do Peru Por volta da Branca Fim de semana chegou A poeira levantou E as novinhas tudo louca Doida pra fazer amor O forró tá bom Não tem hora pra parar É de mil som nos teclados Até o dia clarear Fim de semana chegou A poeira levantou E as novinhas tudo louca Doida pra fazer amor O forró tá bom Não tem hora pra parar É de mil som nos teclados Até o dia clarear Vem É no Pizeiro, Pizeirão É no Pizeiro, Pizeirão A poeira levantou e as novinha tudo louca, doida pra fazer amor O forró tá bom, não tem hora pra parar É de mil sol nos teclados até o dia clarear E de semana chegou A poeira levantou e as novinha tudo louca, doida pra fazer amor O forró tá bom Esse forró tá bom, tá bom demais A novinha vai na frente, os homens vão atrás Esse forró tá bom, tá bom demais A novinha vai na frente, os homens vão atrás Eita, forró da malagueta Eita, forró da malagueta Porró da malagueta Tô quente, quente, tem pimenta, quente, quente, tem pimenta, quente, quente, no forro da malagueta Tô quente, quente, tem pimenta, quente, quente, tem pimenta, quente, quente, no forro da malagueta Ô, se você quiser que você show, ao vivo, você me chama Esse forro tá bom, dá bom demais, a novinha vai na frente, os homens vão atrás Esse forro tá bom, tá bom demais, a novinha vai na frente, os homens vão atrás Eita, forro da malagueta, eita, forro da malagueta, eita, forro da malagueta Eita, forro da malagueta, quente, quente, tem pimenta, quente, tem pimenta, quente, tem pimenta, quente, no forro da malagueta Forro Evolução, volume 4, vai galera curtir A banda da galera começou a tocar, puxa o polo e sanfoneiro, não deixa o forro parar O xambego arrachado, lá no meio do salão, todo mundo tá fingindo, dá-me forro Evolução A banda da galera começou a tocar, puxa o polo e sanfoneiro, não deixa o forro parar O xambego arrachado, lá no meio do salão, todo mundo tá fingindo, dá-me forro Evolução Forro Evolução, forro Evolução, a galera tá dançando, só subindo animação Forro Evolução, forro Evolução, e o tecladista agitando no salão Forro Evolução, forro Evolução, a galera tá dançando, só subindo animação Forro Evolução, forro Evolução, e o tecladista agitando no salão Nós queremos agradecer nosso amigo Cid Estúdio Essa amigua e sanfoneira maravilhosa, valeu garoto A galera tá alto, o FM, um abraço pra vocês A banda da galera começou a tocar, puxa o polo e sanfoneiro, não deixa o forro parar O xambego arrachado, lá no meio do salão, todo mundo tá pedindo, dá-me forro Evolução A banda da galera começou a tocar, puxa o polo e sanfoneiro, não deixa o forro parar O xambego arrachado, lá no meio do salão, todo mundo tá pedindo É volume 4, é forro Evolução, de Buriti e Maranhão pra galera Abraçou a galera de Barreirinha, dá menções aqui, meu abração Eita cara, que festa massa, eu sou o primeiro capa de revista E é um desmantelo da galera, e bota pra atorar no paredão Eita cara, que festa massa, eu sou o primeiro capa de revista E é um desmantelo da galera, e bota pra atorar no paredão Eu vou beber, eu quero ver, eu só nascer Agarrado nessa mina, vou botar o paredão pra atorar É dois pra lá, é dois pra cá, é dois pra lá Se eu pegar essa gatinha, vou botar ela pra roxar Eu vou beber, me embriagar Ouço lá, ouço lá, é dois pra lá, é dois pra cá Hoje o bicho vai pegar, eu vou beber, me embriagar Ouço lá, ouço lá, é dois pra lá, é dois pra cá Hoje o bicho vai pegar Eita cara, que festa massa, eu sou o primeiro capa de revista Hoje longe de você, meu amor Eu me sinto tão suave, sinto sem ninguém Agora que você foi embora Chorei, chorei de solidão Doeu meu coração Hoje longe de você, meu amor Eu me sinto tão suave, sinto sem ninguém Agora que você foi embora Chorei, chorei de solidão Doeu meu coração Assim não dá Amor, eu já cansei de sofrer Mas eu amo você, entendeu? Amor, eu já cansei de sofrer Mas meu destino é viver sem você Meu amor, eu vou sem você Meu amor, eu vou sem você Meu amor, eu vou sem você